Bom dia Mara, bom dia telespectador. A presença do Presidente da República, depois que se consumou, ela parece que trouxe novos ares para a oposição ao governo do Estado. Porque o que estava muito desarrumado, depois que Bolsonaro passou por aqui, ficou claro que a coisa está se caminhando para uma arrumação. Ao ponto do ministro Rogério Marinho ter dito que a chapa da oposição deverá ser divulgada ainda nesse mês de fevereiro. E não disse só uma pessoa, não. Isso daí traz um certo ânimo daquela turma que estava toda borocochou. Do outro lado, o Rogério foi tanto dono da festa, que ele próprio disse a festa não teve dono. O dono da festa foi o povo. O povo é ele. Mas, de qualquer maneira, eu acho que chegou a hora, que estamos chegando a hora da verdade. Pelo menos na oposição. E acho pouco provável, agora praticamente sem chance, de Fátima ganhar para o W.O. Não, vai ter disputa. Quem vai ser o candidato? Nós temos ainda 16 dias para saber quem serão os candidatos da oposição. Isso é um marco também da passagem do presidente. E mesmo atos de quem não foi, mostrou atitude política. O presidente Ezequiel Feira de Souza, do PSDB, não foi. Por quê? Porque ele tem outro candidato a presidente, João Dória. Mas tudo arrumado, tudo justo e perfeito em todas as colunas da oposição.